Olá pessoal que acompanha o canal Grava Brasil, hoje mais um vídeo e a gente está aqui no lago da cidade de Palotina, esse é o terceiro vídeo que eu faço por aqui gravando e hoje é de Drone Mavic Air 2 eu fiz um vídeo caminhando por aqui, eu fiz um vídeo só com música desse lago que é um formato de coração e agora eu vou fazer um novo vídeo porque agora a gente tem dois lagos aqui nessa mesma região isso é demais, uma área de lazer, o pessoal vem aqui sábado, domingo, vem todos os dias aqui olha aí quanta gente que está aqui hoje, o pessoal se acomoda aqui em todos os locais é a cidade de Palotina aqui no Paraná e a gente vai começando a fazer esse vídeo por aqui é um lugar para quem gosta de lazer, domingo à tarde principalmente, o pessoal vem por aqui e é muita gente nesse lugar, eu vou de Drone fazendo um vídeo bem perto aqui do chão estou na faixa de uns 4, 5 metros de altura, para a gente ter uma visão bem legal aqui da região muita criançada correndo, jogando bola, é domingão à tarde, aqui um lazer na cidade só vem praticar esporte, simplesmente curtir a natureza e você que está aí assistindo o Grava Brasil, venha participar do canal fazendo sua inscrição vamos mais adiante aqui, olha aí a água, esse aqui é o formato de coração esse aqui é o lago do formato de coração e a gente vai passando por aqui vamos lá, vamos lá, vamos mais para frente olha só, olha quanta gente jogando bola por aqui vamos bem devagarzinho deixa eu parar aqui, vou virar para a esquerda para a gente ver a galera olha essa bola onde passou, rapaz do céu, o que que é isso, deixa eu sair daqui essa é uma área, a moça ali falando, olha lá, olha lá o Drone, cuidado, cuidado, você jogou a bola, passou perto do Drone é, não é brincadeira não vamos para frente aqui, mais adiante vamos mostrando tudo devagarzinho essa região aqui o pessoal se divertindo, o pessoal se espalha por toda por toda a área aqui olha aí fácil de estacionar seu carro ali eu vim de lá, lá de trás é hoje não está sendo não tem aquele chafariz ali tem 3 chafariz ali no meio está vendo ali? eles jogam água para cima e hoje está desligado está desligado aquilo ali vamos mais adiante, vamos mais adiante aqui tem uma passarela do lado esquerdo aqui do lado direito aqui embaixo tem uma passarela ali passa uma água que liga a água de um lago cai lá no lago a água do lago de cima cai lá no lago de baixo então é a passagem de água por ali e esse lago de baixo tem um formato aí parecido com um violão essa é a parte nova que foi feita aqui olha aí o pessoal se divertindo andando de bicicleta aqui é o museu do lado esquerdo e aqui é a parte nova tudo isso aqui é a parte nova a grama foi colocada agora há pouco tempo ainda falta colocar mais grama para encerrar está quase pronto aqui a gente vai indo de drone aqui por cima vamos lá vamos mais para frente um pouquinho a diversão aqui é garantida no final de semana muita gente por aqui grava Brasil grava Brasil mostrando aqui a região do lago de Palutina tem uma mata ali na frente eu já mostrei aquilo vou deixar na descrição do vídeo o dia que eu vim fazer uma caminhada e gravei aqui com a câmera na mão aqui embaixo vocês podem acessar ali na descrição do vídeo e esse aqui é toda a região que eu passei por aqui eu vou ter que pegar um pouco mais de altura porque senão eu não vou conseguir mostrar esse lago que ele é muito grande ele é bem maior do que aquele outro lado de cima olha aí o desenho então vamos subir aqui vamos ver se eu consigo enquadrar esses dois lagos no mesmo visual aqui de cima tá vendo aí então toda essa região pessoal tem aqui para se divertir né muito bonito isso vamos pegar mais altura com o drone vamos ver onde a gente chega aqui se consigo mostrar tudo isso aqui numa telinha só olha lá embaixo olha lá embaixo muita água aqui muita água fica difícil fica difícil a região é muito grande e eu acho que vou ter que fazer um giro aqui para a esquerda para ver se eu consigo mostrar os dois lados numa telinha aqui vamos lá vamos girando aqui com o drone vamos lá vamos girando com o drone olha lá o coração e aqui não dá direita no formato parecido com um violão esse é o lago de Palutina olha só pessoal olha aí agora sim agora eu consegui estou no limite máximo de 120 metros obedecendo aí para não passar desse limite de altura aí eu tive que ir para trás para conseguir então enquadrar toda essa cena aí de baixo olha aí agora vamos descendo um pouco descendo devagar por aqui lá atrás da cidade aparece um pouco da cidade vamos lá vamos perdendo a altura trazendo o drone aqui mais perto de novo do chão esse é o Mavic Air 2 fazendo a gravação aqui mostrando o lago da cidade olha aí que desenho que desenho eu estava bem longe hein estava bem longe agora eu estou me aproximando de novo aqui olha aí olha o outro lago lá embaixo e vamos descendo agora vamos descendo agora vamos descendo agora trazendo eu vou acho que vou chegar aqui perto desse onde eu não mostrei ainda aqui tem uma uma pequena reserva de mato está em obras aqui pelo jeito também está quase pronto eu vou chegar até aqui para mostrar de pertinho esse aqui olha aí a quantia de pássaros aqui é bem grande também tem um tipo um reduto aqui né olha só pessoal essa é uma parte que eu não passei com drone eu estou chegando aqui agora vamos ver aqui olha lá até alguém lá embaixo olhando para o drone estava me acompanhando ali não tomara que não me jogue uma pedra aqui né tomara que não me jogue uma pedra vamos lá para frente vamos lá para frente voltando de novo eu vou passando por cima das árvores aqui os eucaliptos né eu vou passando por aqui vou chegar ali próximo a quadra de esportes olha a água que bonita essa água pegando o reflexo do sol ali vamos descendo vamos descendo chegando aqui pertinho de novo mostrando todo esse lago de todos os lados chegando mais perto aqui eu quero eu quero fazer um teste de zoom também testando aí a lente zoom que o drone oferece um zoom digital né dá para fazer um teste aqui agora para a gente ver como que fica as imagens tem um cachorrinho ali passeando também vamos ver se a gente pega ele na no zoom olha lá opa foi voltou é isso aí aqui vamos pegar uma cena mais aberta aqui agora aplicando zoom olha só aumenta um pouco né muito show muito show esse é o lago de palotina hoje domingo uma tarde a galera está tudo por aqui o pessoal escorregando ali não tem um morro que o pessoal vai escorregar de papelão na grama outro jogar no futebol e lá no fundo olha lá aparece a cidade também vamos testar o zoom aqui nessa quadra espera aí quer ver só olha lá vamos ampliar opa é isso aí trazendo de perto as imagens por aí olha aí todo o ambiente os dois lagos aparecendo aí de uma maneira só olha vamos ver a cidade um pouco vamos ver a cidade de lugar mais alto olha só olha só a cidade vem aparecendo lá em cima é isso aí é isso aí pessoal esse foi um dia essa foi a gravação de hoje o vídeo de hoje foi muito legal demais está aí o lago por completo nas imagens o lago por completo nas imagens valeu gente obrigado de acompanhar aí o vídeo não se esqueça vai se inscrevendo no canal grava brasil muitos vídeos para vir aí pela frente e tchau para vocês tchau tchau até logo até o próximo vídeo fique aí com as imagens tchau tchau